A moeda que iguala todas as pessoas. Você sabia que existe uma moeda que iguala todas as pessoas? Quando se trata dessa moeda, não há ricos, nem pobres, nem miseráveis, nem milionários. Esse vídeo é parte integrante de uma jornada que nós chamamos, já comecei há alguns dias, uma jornada chamada O Valor do Tempo. Se você está assistindo pela primeira vez esse, eu sugiro que você assista aos anteriores. Todos eles estão na sequência aí. É importante que você assista, porque se você vê esse sozinho, você não vai entender praticamente nada. São assuntos que estão entrelaçados e eles vão em sequência. O título desse é A Moeda que Iguala Todas as Pessoas. Eu já falei em um dos vídeos anteriores, no primeiro vídeo dessa jornada, eu falei que uma das quatro mentiras que contaram para nós é que tempo é dinheiro. Então, toda vez que você ouve alguém falando isso, é uma pessoa que não sabe o que está falando. Ela está repetindo coisas que ela ouviu, repetindo um engano. Tempo não é dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, então os homens ricos, eles conseguiriam comprar a juventude deles de volta. Uma semana de volta, dez anos da vida dele de volta. Você não consegue comprar o tempo. Você já passou pelo tempo. O que ficou no dia de ontem, ficou. Fechou. Essa conta você não consegue voltar mais no dia de ontem. A vida só anda para frente, assim como a água só desce montanha. Então, a grande questão é, o que é o tempo então se ele não é dinheiro? Aí que está o detalhe. Tempo é a única moeda que existe no planeta Terra. Quando se trata de moeda financeira, veja bem, você tem no Japão o ien, você tem na União Europeia, você tem o euro. Nos países americanos você tem o dólar. No Brasil você tem o real. Mas veja, quando se trata de planeta Terra, de vida, só existe uma moeda. Essa moeda se chama tempo. E diante dela, todos nós somos iguais. O dia do homem mais rico do mundo tem 24 horas. O dia do homem mais miserável do mundo tem 24 horas. O dia da criança tem 24 horas. O dia do idoso tem 24 horas. O dia do preto tem 24 horas. O dia do branco tem 24 horas. O dia do louro, do nórdico, tem 24 horas. O dia do africano tem 24 horas. Veja, no mundo inteiro nós somos iguais. Então, quando se trata de tempo, não há ricos nem pobres. Somos todos iguais. O que faz diferença, então, quando se trata de tempo? A diferença está em como você usa o tempo. Todos os dias, à meia-noite, a conta sua é zerada. Não tem como guardar o negócio que veio do outro dia. E 24 horas são depositadas na sua conta cósmica novamente. À meia-noite de cada dia, caso você esteja vivo ainda, então são creditados nessa conta sua 86.400 segundos. São 24 horas de 60 minutos, cada um deles tendo 60 segundos. O que você vai fazer com isso? Ah, é aí que está a grande diferença. E nos próximos vídeos eu vou falar exatamente sobre isso. Como multiplicar essa moeda. Agora, pare e pense o seguinte. Imagine que você passasse pela rua. Eu não sei se na sua cidade, eu não sei onde você mora. Eu não sei se na sua cidade tem aqueles... Aqui no interior de São Paulo a gente chama de bueiro. Ou boca de lobo, em alguns estados aí o pessoal chama de boca de lobo. Você sabe o que é? São galerias. Eles dão acesso para galerias subterrâneas. Normalmente fica do lado das calçadas, assim, na guia. Tem o asfalto, tem a calçada e tem a guia. E tem as bocas de lobo ou bueiros. Que é quando a enxurrada vem da chuva, a enxurrada cai ali e leva para as galerias que são subterrâneas. Imagina que você passasse pela rua e você visse um camarada sentado com um saco de plástico bem grande, transparente, cheio de moedas de um real. Imagina que existisse também moedas de 50 reais. Imagine isso. E o camarada com um saco cheio daquele, com milhares de reais ali, e você passasse ele sentado na frente do bueiro, pegando punhados de moedas e jogando no bueiro. O que você diria sobre essa pessoa? Provavelmente você diria o cara está louco, precisa internar o cara. E se ele não percebesse que ele estava fazendo aquilo? Agora, e se eu disser para você que eu vejo gente fazendo isso todo santo dia? E o louco sou eu quando eu falo. O mais duro é isso, é que eu é que sou tido como louco. Veja bem, tem pessoas que elas desperdiçam um domingo inteiro sem fazer nada. Pensa, nada de útil nas suas vidas, nada. Se você procurar uma coisa que a pessoa fez de útil, não tem. Às vezes nem de roupa troca, do jeito que levanta fica. Se você perguntar para a pessoa, ela vai dizer Ah, eu trabalhei a semana inteira como um camelo e eu tenho o único dia que eu tenho para descansar. Mas ela acha que descansar é não fazer nada. Quantas pessoas você conhece que elas desperdiçam noites e noites e noites na frente de uma tela luminosa só assistindo programas estúpidos, programas que não levam a lugar nenhum? Quantas pessoas você acha que existem que passam, principalmente mulheres, tem homens também, mas a maioria são mulheres, que passam o dia no portão, conversando com a vizinha, falando mal da vida alheia, sem produzir nada. E quantos empregados você acha que vão para as empresas e enrolam o dia todo? Veja, o que é isso se não são pessoas jogando moedas no bueiro? É a mesma coisa. Você tem 24 horas por dia. As pessoas jogam o tempo fora em filas, elas jogam o tempo fora no trabalho, elas jogam o tempo fora em casa, elas jogam o tempo fora de várias maneiras. e elas não entendem isso, que estão jogando vida fora, porque todos nós temos o mesmo tempo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Se você se interessa sobre esse assunto e se você quer parar de jogar moedas fora e multiplicar o seu tempo, porque na vida ou você multiplica o tempo ou você despediça o tempo, não há uma outra maneira, você não fica imune a ele. Se você gosta desses assuntos, venha comigo. Se você não gosta desses assuntos, maravilha, pare por aqui, porque isso aqui não é nada perto do que vem por aí ainda, porque eu vou especificar bem essa questão. Afinal de contas, nós estamos numa jornada chamada O Valor do Tempo. O próprio nome já diz. Foi criada para quem? Para pessoas que valorizam o tempo. Se você não é uma dessas pessoas, fique tranquilo. Eu não quero ofender os seus gostos nem nada. Prossiga a sua vida, seja muito feliz. Eu desejo que Deus te abençoe. Os vídeos são para um outro tipo de pessoa, não para aqueles que se rebelam contra isso. Eu vou ficando por aqui nesse, eu já dei o meu recado. Nos próximos eu me aprofundo nesses assuntos, pegando todos os ângulos possíveis para ajudar quem estiver assistindo. Se você gostou, deixa aqui o teu joinha para mim, deixa o teu comentário também, é muito importante. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que você acha que vão se beneficiar deles. Inscreva-se no meu canal. Se você tem o WhatsApp, faça parte da minha lista VIP. O link está em algum lugar aqui na descrição. Você será muito bem-vindo e todos os dias, sábado, domingo e feriado, você receberá uma mensagem minha. Longos dias e belas noites para você.